27 mil crianças, eu vou repetir, 27 mil crianças estão abandonadas num campo de refugiados na Síria. Já faz mais de dois anos que o Estado Islâmico foi derrubado, mas cerca de 27 mil crianças foram deixadas no campo de Al-Hou, no nordeste da Síria, que abriga familiares de soldados do grupo, passando a infância sem escolas, lugar para brincar ou se desenvolver, e também sem o interesse internacional em resolver sua situação. Essa mulher, toda coberta por uma burca, diz que teme pelo futuro de suas crianças, e que gostaria que eles aprendessem a ler, escrever e contar. Todos vivem amontoados em tendas com instalações médicas mínimas e acesso a água potável e saneamento limitado. Os curdos que derrotaram os militantes e dirigem o campo de refugiados temem a criação de uma nova geração de militantes. Por isso, imploram aos países de origem que aceitem as mulheres e crianças de volta. Mas os governos locais consideram essa nova geração como um perigo, e não como uma necessidade de resgate. No início deste ano, centenas de famílias sírias deixaram o campo após um acordo com suas tribos para aceitá-los. No mês passado, 100 famílias iraquianas foram repatriadas para um campo no Iraque, mas enfrentam forte oposição entre seus vizinhos. Alguns estados da ex-União Soviética permitiram o retorno de alguns de seus cidadãos. Mas outros países, árabes, europeus e africanos, repatriaram apenas um número mínimo ou se recusaram a aceitar essas famílias.